Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Brian, eu sou pediatra. Hoje a gente vai falar sobre pausso. Nessa aula, o que a gente vai ver? Vamos começar com o suporte básico de vida, o BLS e depois partir para os temas do pausso. Parada cardiorrespiratória, brágio cardíaco assintomática e taquicardias. Então, como introdução, algumas definições. O que é pausso? O que é BLS? São protocolos que são feitos para a gente reconhecer rapidamente e intervir em condições agudas e ameaçadoras da vida da criança. Então, são protocolos para a gente rapidamente ver o que está acontecendo, saber o que está acontecendo e ter uma abordagem bem protocolar para diminuir o risco da criança evoluir com desfecho negativo. O BLS é o suporte básico de vida, aquele que se oferece na rua, sem muito equipamento. E o pausso é o suporte avançado de vida pediátrica, aquilo que nós, profissionais de saúde, são os treinados para fazer, certo? Que utiliza aí drogas e recursos que o leigo não utiliza, né? Dentro do pausso, a gente vai comentar três temas, quebrada de cardíaco assintomática, a parada cardiorrespiratória e as taquicardias, ok? E a gente vai falar, obviamente, da faixa etária pediátrica. E a gente considera a pediátrica até o início de sinais de puberdade, certo? Quebrou outro mamário na mulher. E no adolescente, né? No menino, a gente, obviamente, não vai ver testículo na hora da emergência. A gente olha aí a presença de pelo axilar, certo? Como um dos principais sinais de puberdade. E aí, até a presença de pelo, a gente considera como criança pediátrica. A partir de então, a gente já pode usar os protocolos do adulto, né? Mais ou menos isso que separa o paus, né? Do ACLS, né? Ou seja, a abordagem pediátrica da abordagem do adulto. Mas, em geral, a questão não vai focar nisso, né? A questão vai assumir que uma criança menor, você vai saber que tem que usar o paus, não o ACLS, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com o BLS, suporte básico. Então, suporte básico de vida, geralmente, ele é feito num ambiente extra hospitalar. E aqui tem um casinho pra gente se exercitar. Então, você tá no metrô, esse é um clássico, né? Você nota uma aglomeração. E aí, no centro, tem uma criança que alguém lhe fala que tem quatro anos, tá desacordada. O que que você faria, né? Correr e fugir não há opção. Então, o que que você pode fazer? Primeiro, garantir a segurança do local. Você tá na plataforma do metrô, isso não é tão importante, mas eventualmente você tá na estrada, garantir a segurança do local, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Pra garantir que você não vai ser mais uma vítima, certo? Chama a vítima. Então, chama vigorosamente ela pelo nome, sacode, vê se ela tem alguma resposta, certo? E se ela não tem resposta, você grita por ajuda, pode usar seu celular pra discar o número de emergência, né? Checa pulso e respiração, os dois juntos por no máximo 10 segundos, tá? Lembre-se que é pra checar pulso central. O que que é pulso central? Na criança até um ano é o pulso braquial, na criança maior é o pulso carotídeo ou pulso femoral. Não vale o pulso radial, tá gente? Tem que ser pulso pulso central, certo? Criança não tem pulso, né? Não respira, você começa a ressuscitação com a artipulmonar, fazendo a massagem cardíaca, né? E as ventilações de resgate, em uma proporção aí de 15 para 2, se você estiver em 2 socorristas, ou de 30 para 2, se você estiver sozinho, socorrendo sozinho. Após 2 minutos de reanimação, você chama ajuda se você estiver sozinho e vai atrás de um DEA. Um dispositivo é um distribuidor externo automático, certo? Uma exceção importante é o colapso súbito presenciado. E tem muita questão disso, tá gente? Então é a criança que você vê que ela desmaiou subitamente, perdeu os sentidos e entrou em PCR ali assim, né? Então colapso súbito presenciado. Qual que é a diferença? Você não começa a RCP imediatamente. Você viu que a criança está parada? Você já corre para procurar um DEA, corre para chamar ajuda antes de iniciar a RCP. Por quê? Porque no colapso súbito presenciado é muito provável que a causa seja cardíaca. A grande maioria das PCRs pediátricas tem causa respiratória. A criança para geralmente por hipóxia, então a causa não é cardíaca, não é intrínseca do coração. Ao contrário do adulto, né? Que para geralmente por causas intrínsecas cardíacas, né? Mas no colapso súbito presenciado é mais provável que seja cardíaco. Então você precisa do DEA. Essa criança deve ter parado em um ritmo chocavo. Você vai precisar do desfibrilador para ela sair da parada, ok? Então nessa situação, especificamente nessa situação você não começa a RCP, você vai atrás do DEA, chama ajuda, depois você volta e faz a ressuscitação, ok? Falando de compressões, o objetivo da compressão é manter a pressão de perfusão coronariana. Então você quer manter sangue na coronária para evitar a isquemia miocártica, obviamente mandar sangue também para o cérebro, ok? Então você comprime mais que um terço do diâmetro ântero-posterior, certo? Então essa é a profundidade ideal da compressão de 100 a 120 compressões por minuto e quando você comprime você tem que aguardar o retorno total do tórax, né? Porque os seus ventricos precisam encher, né? Como se fosse de aço. Então o tórax tem que retornar ao seu diâmetro habitual antes de cada compressão, certo? Minimizar interrupções. Você pode usar a técnica dos dois dedos, aquela que você faz assim ou dos dois, desculpa, a técnica dos dois polegares ou a técnica dos dois dedos nas crianças nos menores que o ano, tanto faz uma ou outra. A técnica dos dois polegares, ela é melhor te permite comprimir com mais eficiência, certo? Mas ela é uma técnica que fica muito difícil se você está sozinho, você comprimir com os dois polegares e depois abordar a via aérea, né? Você perde tempo para fazer isso. Então se você estiver sozinho, utilize a técnica dos dois dedos, tá? Porque aí você faz a massagem e rapidamente acessa a via aérea. Se você estiver em dois socorristas, um fica na via aérea fazendo a ventilação de resgate e o outro utiliza a técnica dos dois polegares, certo? Então nas crianças menores que um ano, pode ser usada as duas preferência dois polegares se você estiver em dois socorristas ou você pode utilizar a técnica dos dois dedos se você estiver sozinho, tá? 15 para 2 em dois socorristas ou 30 para 2 se você estiver sozinho. 30 compressões para duas ventilações, certo? Falando agora de ventilação, novamente 15 compressões para duas ventilações se você estiver em dois ou 30 compressões para duas ventilações se você estiver sozinho. Se estiver com suporte avançado ou se o paciente estiver só em parada respiratória, sem parada cardíaca, você administra uma ventilação a cada dois a três segundos. Isso mudou, assim, relativamente recente. Então é uma ventilação a cada dois a três segundos se o paciente estiver com suporte avançado ou se a parada for exclusivamente respiratória. Você tem que ver o tórax expandindo para saber que sua ventilação está sendo efetiva e você pode usar manobras para abrir a via aérea, como por exemplo, elevação do queixo, certo? Agora falando de parada cardirrespiratória. Quando a mãe chega para você com a criança na mão desfalecida, a primeira coisa que você vê é o triângulo. Aparência, respiração e circulação. Como que está a aparência? A criança parece desacordada, apagada ou está acordada, ativa? Como que está a respiração? Ela parece estar cianótica? Desculpa. Como está a respiração? Ela parece estar respirando ou não? Como está a circulação? Qual é a cor da criança? Está cianótica? Está corada? Certo? Se uma dessas coisas te chama atenção de uma criança que está em mau estado geral, desfalecida ou que parece que não está respirando ou que está roxa, você leva para sala de emergência. Então se te comove, sala de emergência e move. Monitoriza a criança, oferece oxigênio e já pede um acesso venoso, ok? Então a criança está na sala de emergência, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar. Ela está parada ou não? O que você faz? Chama o paciente, faz um estímulo tátil, sacode ele, bate no pezinho da criança, chama pelo nome, é o estímulo auditivo, responde, não responde. Se não responde, você checa o pulso central e a respiração juntos por no máximo 10 segundos. Ele tem pulso, mas não respira? A gente está com o paciente com uma parada respiratória. Então você vai administrar a ventilação de resgate, pode ser com ambu e máscara, uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, certo? O paciente não respira e não tem pulso, aí você está numa parada cardiorrespiratória, aí você tem que iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Então vamos lá. Identificada a parada cardiorrespiratória, você começa a compressão e começa a ventilação. O paciente parado comprime e ventila. E assim que disponível, a primeira coisa que você faz quando ele chega na sala é pá no peito. Você precisa saber qual é o ritmo da parada, se o ritmo é chocável ou se o ritmo é não chocável, porque o tratamento muda completamente. Então você começou a compressão, começou a ventilação, chegou o desfibrilador, ou então você tem um dispositivo para monitorizar, monitorize, põe lá a pá no peito e veja qual é o ritmo da parada. A gente tem que separar entre ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis. Quais são os ritmos chocáveis? A taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. E qual o ritmo não chocável? A atividade elétrica sem pulso, a ESP e a sistolia. Gente, isso tem que saber, não dá para errar a questão disso, tá gente? Porque todo mundo vai acertar, então tem que acertar essas questões. São questões relativamente simples. Quais são os ritmos chocáveis? Quais são os ritmos não chocáveis? Os chocáveis, TV sem pulso e fibrilação ventricular. O ritmo não chocável, a ESP e a sistolia. Lembrem-se disso, certo? Às vezes na hora da prova você fica nervoso e se confunde, mas não se deixe enganar, não se esqueça disso, tá? Dos ritmos chocáveis, a taquicardia ventricular sem pulso, o elétrico tem esse aspecto, né? É uma taquicardia, ela é ventricular, você vê que o QRS é bem alargado, certo? E obviamente o paciente está parado, ele não tem pulso. Então olhe para essa fita desse elétrico, não esqueça essa imagem, ela vai estar na sua prova. E a fibrilação ventricular, é um ritmo completamente desorganizado, né? Você não consegue identificar nada, aí está uma bagunça essa fita. Olhe para essa imagem, veja a diferença entre uma e outra, certo? Porque isso vai cair na sua prova, tá? E você não pode errar essa questão. Agora os ritmos não chocáveis. A atividade elétrica sem pulso é um ritmo organizado, parece uma coisa mais ou menos normal, né? Tem um P, tem um QRS, tem um T, a coisa está batendo aí, parece que está tudo bem. Mas o paciente não tem pulso. Então o paciente tem atividade elétrica, mas não tem pulso. Certo? Tem um elétrico que parece normal, mas ele está parado. Então atividade elétrica sem pulso, ok? Tem até escrito aí, ó, sem pulso. E a assistolia, que é a linha reta, né? Você não tem atividade elétrica cardíaca. Sempre que o paciente está em assistolia, você tem que checar três coisas. É o protocolo da cagada, né? Então, cabos. Se os cabos estão conectados, ou será que o paciente não está com os cabos conectados, né? Se os cabos não estão conectados, obviamente que a linha vai ser reta, não vai ter sinal elétrico. Então cheque os cabos. Cheque o ganho, quanto que está o ganho. Se o ganho estiver aí muito baixo, você não vai ver também. As alterações da elétrica vão ficar muito pequenininhas. Vai parecer linha reta, quando na verdade não é. Tá? Então cheque o ganho. E a derivação? Se a derivação estiver incorreta, você também não vai ver. Vai ver linha reta, certo? Eventualmente só está em outra derivação. Você muda a derivação e aí muda o elétrico. Passa a ter atividade elétrica. Então, protocolo cagada. Cabos ganha derivação. Sempre tem que checar na assistolia, certo? Então vamos lá. Identificado o ritmo chocavo, o que a gente faz? Choca, né? Então você já começou a massagear, você já começou a fazer a ventilação, e aí o ritmo é chocável. Então é a tacardia ventricular sem pulso. Ou é a fibrilação ventricular, você choca. Qual é a carga? 2 joules por quilo. Certo? Em criança é tudo por peso. Então não esqueçam. 2 joules por quilo. Beleza. Chocou. O que você faz? Isso cai muito, gente. E as pessoas erram muito. Logo depois de chocar, o que você tem que fazer? Você tem que continuar a RCP. Você não olha para o monitor. Você não checa pulso. Depois de chocar, você continua a RCP por mais 2 minutos, certo? Então depois do primeiro choque, massagem, ventilação, e estabeleça um acesso endovenoso. Certo? Logo depois desses 2 minutos, aí sim você checa o ritmo. Beleza? Se o ritmo for organizado, então você checa pulso. Se o paciente, por exemplo, era um FV, você chocou, e ele continua, você olha para o monitor. Ainda é um FV? Não deve ter pulso, né? Então não é um ritmo organizado. Mas se o ritmo for organizado, você checa pulso. Se o ritmo não é organizado, você vê. Ele é chocável? Se for chocável, você dá o segundo choque. O segundo choque, a carga aumenta. Aí vai para 4 joules por quilo. Ok? Então, reforçando um pouco a questão da carga. Primeiro choque, 2 joules por quilo. Segundo choque, 4 joules por quilo. E nos próximos, maior ou igual a 4 joules por quilo até 10 joules por quilo ou a carga do adulto. Certo? Se você quiser continuar com 4 joules por quilo, pode. Se você quiser aumentando de 2 em 2, até 10 também pode. Certo? É... Contanto que seja, pelo menos 4 joules por quilo. Nos próximos choques. Então, vamos lá. Você deu o segundo choque, 4 joules por quilo. O que você faz? Olha para o monitor? Checa pulso? Não, gente. Você volta para a RSV. Mesma coisa. Certo? RSV por mais 2 minutos. E depois do segundo choque, você administra a adrenalina. E vai administrando a cada 3 a 5 minutos. E aí você considera a via aérea avançada. Não é obrigado entubar. Mas, lembre que boa parte das causas de PCR em criança é por hipóxia. Então, pode ser recomendado entubar. É obrigado? Não é obrigado. Tá? Muito bem. Depois dos 2 minutos, você já fez a adrenalina, você checa novamente o ritmo. Tem o ritmo organizado, você checa pulso. Não tem o ritmo organizado, você vê novamente. É chocável. Se for chocável, terceiro choque. Ok? E aí faz de novo o RCP por mais 2 minutos. E depois do terceiro choque, você administra o antirritmo. Porque aí pode ser a amidoarona ou a docaína. E já pensa nas causas reversíveis que a gente vai abordar um pouco mais para frente para tratar. Certo? Novamente aqui as doses. Adrenalina é 0.01mg a quilo ou 0.01ml quilo da solução diluída 1 para 10.000. Como assim? A adrenalina é uma solução que vem na ampola diluída 1 para 1.000. Na parada, a gente pede para diluir 1ml de adrenalina em 9ml de soro, fazendo 10ml de uma solução 1 para 10.000. 10 vezes mais diluída. Ok? Dessa solução 1 para 10.000, então que é uma ampola de adrenalina com 9ml de soro, a gente puxa 0.01 por quilo e faz na parada. Ok? Isso equivale a uma dose de 0.01mg por quilo. Certo? Muito bem. A amidoarona, 5mg por quilo. Você pode repetir até duas vezes. E a lidocaína, 1mg por quilo. As doses dos antiarritmos, eu acho também improvável cair na prova de R1. Mas, se você quiser aprender, está aí. Se quiser decorar para a prova, também está aí. Beleza? Vamos agora para os ritmos não chocáveis. Então, a gente identificou um ritmo e ele não é chocável. O que a gente faz? Massagem, ventilação e já estabelece acesso e administra adrenalina o quanto antes. Os estudos mostram que quanto mais cedo você administrar a adrenalina num ritmo não chocável, melhor para o seu paciente, melhor os desfechos. E vai administrando adrenalina a cada 3 a 5 minutos. E já considera a via aérea avançada. As paradas por hipóxia, geralmente param com ritmos não chocáveis. Então, você já considera entubar o paciente. Logo depois dos 2 minutos, você checa ritmo. Mesma coisa. É um ritmo organizado. Checa pulso. É um ritmo não organizado. Vê se é chocável. Choca. Se não é chocável, você faz mais 2 minutos de reanimação e trata as causas reversíveis. Então, o ritmo é não chocável, obviamente você não vai chocar. Você não usa lidocaína, você não usa amildarona, você só usa adrenalina a cada 2 a 5 minutos. Certo? Quais são as causas reversíveis? Esses são 6Hs e os 5Ts. Então, hipovolemia, hipóxia, acidose, que é hidrogênio, né? O H. Hipoglicemia, hipo-hipercalemia, hipotermia. E quais são os 5Ts? Tensão no tórax, que é o pneumotórax, né? Tamponamento, tamponamento cardíaco, certo? Toxina, trombose coronariana, que é infarto, né? Isquemia aguda, miocárdica e trombose pulmonar, que é TEP. Ok? Então, tem que pensar no 6H5T, essas causas reversíveis de parada na sua criança, para saber como você vai tratar. Ok? Então, vamos lá. E depois que a criança se recupera, depois que a criança volta à circulação espontânea. Então, sua reanimação deu certo e a criança voltou, né? Retornou à circulação espontânea. Esse é o objetivo da RCP, né gente? O objetivo da ressuscitação é que a criança retorne à circulação espontânea, certo? E depois desse retorno, alguns cuidados são fundamentais para limitar os danos para essa criança. Obviamente, é uma criança que tem que ser mantida em ambiente de emergência ou de terapia intensiva, com avaliações seriadas. Então, tem que fazer o ABCDE várias vezes ao longo do tempo para saber como a criança está evoluindo. E você tem que monitorizar ela continuamente. Saturação de oxigênio, frequência cardíaca, ritmo cardíaco, tem que estar no monitor. ETCO2, se você tiver disponível, né? PA, Glasgow, temperatura, glicemia, certo? E essa criança, geralmente a gente pede exames laboratoriais e radiografia de tórax. Então, alguns princípios. Tratar a febre agressivamente. Essa criança não pode ter hipertermia, tá gente? Não pode ter febre porque isso mata neurônio, certo? Então, manter a criança eutérmica, certo? Tratar a hipotensão agressivamente com fluidos ou DVA. Então, o cérebro dela já sofreu na parada, né? Se ela fica hipotensa, vai sofrer mais ainda. Então, a gente tem que tratar com líquido, né? Com expansão fluídica ou droga vazativa se for preciso, certo? Mantém a saturação boa entre 94 e 99. Tratar a convulsão de novo para não queimar o cérebro da criança. Evitar hipoglicemia pelo mesmo motivo. E tratá-la com sedativos e ansiodeísticos para manter a criança calma, certo? Quando que a gente intuba na parada? É obrigado a intubar na parada? Não é obrigado, certo? Mas se você for intubar, de preferência a cânula com cuff. Esse é um conceito aí que veio relativamente recente, né? No palso. E vários estudos mostraram que você tem uma menor taxa de reintubação quando você usa a cânula com cuff. E se você insuflar do jeito correto, né? Vendo a pressão adequada para a insuflação, você diminui a chance de ter algum elemento adverso aí. Com estenose de laringe ou alguma coisa do tipo. Então, de preferência, cânula com cuff, tá? Lâmina reta ou curva? Aí depende da experiência da pessoa. Tanto faz, tá? Não tem regra. Qual tubo que você escolhe, né? Qual o tamanho do tubo? E aqui a regrinha, essa também cai bastante em prova. É fácil. Idade sobre 4, mais 4, se for cânula sem cuff. Ou mais 3,5, se for cânula com cuff. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos, você precisa escolher o tubo. Qual o tubo que você escolhe? Então, se ela tem 4 anos, é 4 dividido por 4, que é 1. Mais 4, 5. Você usa cânula 5, certo? Se for sem cuff. Ou 4,5, se for com cuff. E até quanto que você introduz o seu tubo? Geralmente, 3 vezes o diâmetro do tubo. Então, se você escolheu a cânula 5, você introduz até mais ou menos 15 cm, certo? Isso é uma regra geral, né? Meio grosseira, mas que costuma funcionar, certo? Então, vamos lá. Vamos recapitular. PCR. Então, isso aqui é exatamente o que tá lá no paus, tá gente? Então, você começa o RCP, inicia a ventilação com bolsa-valva-máscara, fornece o oxigênio no seu paciente e coloca aí o monitor, né? Ligado pra você monitorizar. O ritmo é chocável? O ritmo é chocável. Então, é fibrilação ventricular ou uma tacardia ventricular sem impulso. O que você faz? Você choca. Logo depois de chocar, o que você faz? Lembre-se, não se esqueça, depois de choque você faz a RCP. Continue reanimando, massageando e ventilando, certo? E aí você vê. Checa depois o ritmo. O ritmo é chocável? Choca. Então, depois do segundo choque, o que você faz? A adrenalina e considera a via aérea avançada, certo? E depois de dois minutos de reanimação, checa novamente o ritmo. Se o ritmo for novamente chocavo, você faz o terceiro choque e aí começa o antiarrítmico, pode ser a mildarona ou a lidocaína, né? E aí trata causas reversíveis, se for o caos. Muito bem. Se o ritmo não for chocável, é a cistolia ou a ESP, adrenalina o quanto antes e começa a RCP imediatamente. Então, você faz adrenalina, vai repetindo a cada três a cinco minutos e vai massageando e ventilando, certo? Cada dois minutos você checa o ritmo e vê se o ritmo degenerou para alguma coisa chocável. Se for chocável, você choca, mas geralmente mantém-se como não chocável. E aí você continua fazendo sua reanimação, massageando, ventilando, tá? E fazendo adrenalina. E, obviamente, pensa nas causas reversíveis para tratar, ok? Muito bem, pessoal. Agora vamos para o próximo tópico de pausso. Braticardia sintomática. O que é braticardia sintomática? Braticardia é a frequência menor que 60, certo? Mas ela é sintomática, o que isso quer dizer? O paciente tem algum sintoma de comprometimento cardiovascular. É o paciente que está chocado, é o paciente que está hipotensa, é o paciente que está com o estado mental alterado, então está muito hipotônico, tá? Então, o paciente braticardico sintomático chama atenção. Sala de emergência, monitorização, oxigênio, pede acesso frenoso. Ele comove, leva para a sala de emergência, certo? O que você tem que fazer com o paciente com braticardia sintomática? Manter a vera pérvia e fazer ventilação com pressão positiva com oxigênio, tá, gente? Então, braticardia sintomática, VVP, ventilação com pressão positiva. Você tem que ventilar o paciente porque a grande parte, a grande maioria das causas de braticardia sintomática é hipóxia. A principal causa é hipóxia. Então, você tem que ventilar esse paciente para tentar reverter esse quadro. Por quanto tempo você fica ventilando? Isso não está no guideline, isso não está no protocolo, em geral, 1 a 2 minutos, tá? Depois desse tempo que você está ventilando de maneira efetiva, o paciente está expandindo o tórax, né? Então, está dando tudo certo na sua ventilação. Resolveu? Resolveu. Aumentou a frequência cardíaca, melhorou os sinais de hipoperfusão, né? Então, você mantém ele, obviamente, sala de emergência. Você vai fazendo a avaliação seriada, ABCDE e mantém o suporte, tá? Não resolveu. Então, o paciente braticardia sintomática, você fez ventilação efetiva e não melhorou, você trata como parada. Você pega cesso, faz adrenalina e trata como ritmo não chocável. Vai massageando, administrando a ventilação, massageando e reavaliando para ver se o paciente sai do quadro e melhora a frequência cardíaca. Certo? Pode considerar tropina em algumas situações. Pode considerar também marcar passo e tratar causas, se você souber a causa. Geralmente é hipóxia, aí você já está tratando. Ou pode ser, por exemplo, algumas drogas. Ou hipotermia também pode causar braticardia sintomática. Certo? Como na parada, vai checando pulso em dois minutos. Se ele parar, aí realmente trata como RCP. Certo? Então, essa é a braticardia sintomática aí bastante em prova, gente. Não esqueçam, braticardia sintomática, ventilação. Aqui está as doses da tropina, também não acho que vai cair, mas tá aí. Então, vamos falar agora sobre taquicardias. Como vocês sabem, a definição de taquicardia na pediatria varia de acordo com a faixa etária. Então, aqui em cima eu trouxe as definições do paus. Você pode dar uma olhadinha aí quais são os limites para taquicardia. Certo? Na criança que está taquicárdica, a primeira coisa que você tem que fazer é, obviamente, avaliar a criança. Certo? Levá-la para a sala de emergência, monitorizar e, se possível, pedir um eletro de duas derivações. A grande maioria das crianças que estão taquicárdicas, elas têm uma taquicardia sinusal. Então, você faz o eletro e você vê. As crianças têm onda P normal. O intervalo R e R é variável. Em bebês, geralmente, a taquicardia abaixo de 220 batimentos por minuto. E em crianças, abaixo de 180 batimentos por minuto. Ok? Valores acima disso já chamam a atenção para algumas causas que não são taquicardia sinusal, que a gente vai mencionar mais na frente. Mas a grande maioria das crianças que trazem muito isso das crianças taquicárdicas são taquicardia sinusal. Eventualmente ta com febre. Ou, por exemplo, a criança que ta com crise asmática pode fazer uma taquicardia sinusal também por conta da crise. E aí você não vai fazer nada. Você vai tratar a causa de base. Pacientes que tem taquicardia sinusal, você não tem manejo específico. Você trata a causa de base. Então, o paciente febril, da adipirona, baixa a febre, taquicardia vai resolver. Ok? Dois coisas super importantes que você tem que avaliar. A primeira. O paciente tem comprometimento com a arte pulmonar? Tá hipotenso? Tá chocado? Tá com alteração do estado mental? Veja isso. E guarde essa informação. A outra informação é. Qual que é a duração do QRS? Então, se olha pro seu monitor ou se olha pro seu eletro. O QRS, ele é estreito. Ele é menor que 0,09 segundo. Dois quadradinhos e meio. Isso te faz pensar em taquicardia supraventricular. Então, pacientes com QRS estreito, taquicardicos e não é taquicardia sinusal. Lembre-se de TSV. Como que é TSV ou eletro? As ondas P's ou não existem ou são alteradas. O intervalo RR, ele é fixo. Isso chama muita atenção. É sempre igual em um intervalo entre 2 e 2R. Tá? E as frequências cardíacas são mais altas. Em bebês acima de 220, em crianças acima de 180. Ok? O QRS não é estreito. Ele é largo. Ele é maior que 0,09. Aqui, dois quadradinhos e meio. Então, é uma possível taquicardia ventricular. Ok? Então, você viu duas coisas. O paciente tem comprometimento cardíacomunar. Se ou não, guarde essa informação. Qual que é a duração do QRS? É estreito ou é largo? Guarde essa informação. E vamos juntar as duas agora na conduta pra taquicardia. É um paciente que tem uma TSV. Então, o QRS dele é estreito, né? Provavelmente uma TSV. E ele está estável. O que você pode fazer? Você considera manobras vagais. São manobras que, por si só, baixam a frequência cardíaca. Na pediatria, a gente usa gelo na testa. A manobra de valsalva, que a criança, às vezes, não entende o que tem que fazer valsalva. Você pede para ela soprar um canudinho. Ela já vai estar fazendo valsalva. E a massagem cardíaca também pode ser útil. Tá? Se ela tiver acesso, você pode fazer a adenosina. Repetir até duas vezes. As doses estão aqui em cima. O paciente tem que estar monitorizado. Ok? E aí você pode fazer uma primeira dose, 0.1mg por quilo. E uma segunda dose, 0.2mg por quilo. Existe todo um protocolo sobre como fazer, como administrar a adenosina. Porque é uma substância que tem uma meioavida super curta. Então, tem que ser administrada rapidamente. Fazer um flush. Levantar o membro. É... Então, tem essas especificidades da administração da adenosina. Já o paciente está com o QRS estreito. Então, provavelmente ataque supra. Mas está instável. O paciente está hipotenso. Que está lá hipotônico. Que está esquisito. Tempo de enchimento prolongado. Ele não está estável. Ele está mal. Está instável. Se ele já tiver acesso venoso, rapidamente você pode tentar uma adenosina. Para ver se melhora. Se ele não tem acesso venoso. Se você não tem esse tempo. Ou se ele não melhorou com a adenosina. Aí você faz cardioversão elétrica sincronizada. O paciente que está instável. Muito frequentemente. A questão está te pedindo para pedir. A questão está te pedindo para cardioverter. Tá? Paciente instável. Lembre da cardioversão. Certo? Já o paciente tem o QRS largo. Então provavelmente está cardioventricular. Está estável. Você pode tentar adenosina. Se o ritmo for regular e o QRS monomórfico. Tá? Essa é uma firula. É uma coisa que geralmente pouco se cobre. Pouco se faz. Porque aqui você está assumindo que pode ser um ataque supra com condução aberrante. E aí parece um ataque ventricular. Mas na verdade é um ataque supra e vai melhorar com adenosina. Certo? E se não deu muito certo isso. Você pede uma avaliação da cardiologia. É isso que o Paus traz. Ok? Mas se o paciente tem uma TV e está instável. Cardioversão. Na TV geralmente eles cobram com instabilidade. Aí você tem que fazer o que? Cardioverter o paciente. Não esqueçam gente. Instável. Lembra a cardioversão. Ok? Como você faz a cardioversão? Então lembra do protocolo Osasco. Você tem que orientar a criança e os familiares do que vai acontecer. Você vai dar um choque na criança. Então fale para ela. Se ela tiver uma idade mais avançada. Explique o procedimento que vai acontecer. E fale para os familiares. Certo? Se possível e houver tempo você pode sedar. Porque é um procedimento doloroso. Na verdade o ar a gente fala de ambuzar. Mas você não precisa ambuzar. Você tem que ficar atento ao padrão respiratório da criança. Como que essa cardioversão vai afetar a parte respiratória. Deixa o âmbulo do lado que se precisar está fácil. Sincronizar o seu distribuidor. Certo? Como que você sincroniza? Geralmente eles tem um botãozinho que aparece lá. Sync. E você aperta. E o paciente está monitorizado. E ele coloca uma bolinha acima de cada QRS. Aí está na imagem que você consegue ver. Tem um pontinho acima de cada QRS. Isso quer dizer que ele está sincronizado. A cardioversão está sincronizada. Por que é importante sincronizar? Porque você vai dar uma descarga elétrica na cardioversão. Certo? Para tentar reverter essa tacacardia. Se essa descarga elétrica for dada em cima de uma onda T. Você faz o que a gente chama de R sobre T. Que é uma coisa que pode causar um desarranjo elétrico no coração. E evoluir com um ritmo inclusive de parada. Você pode desorganizar a atividade elétrica do coração. E evoluir, por exemplo, com uma FV. Que é uma coisa muito mais grave. O paciente para e aumenta o seu problema. Então, não esqueçam de sincronizar. Chequem se a bolinha está em cima de cada QRS. Para a sua cardioversão dar certo. Ok? Depois de sincronizar. Você cardioverte. E a dose. Geralmente de 0,5 a 1 jalo por quilo. Se você precisar fazer uma segunda. Você pode ir para 2 jalo por quilo. E você observa. Logo depois de você cardioverteu o seu paciente. Então, você está lá com uma par no peito. Fez a cardioversão. Olho no monitor. Não tire o seu olho do monitor. E veja como que está o ritmo do paciente. Porque se ele degenerou para um FV. Você já está com uma par no peito. E você já desfibrila. Tá? Existem dois tipos de cardioversores desfibriladores. Existem os otimistas. E existem os pessimistas. Os otimistas. Eles mantêm a cardioversão. E a sincronização. Depois que você aplica o choque. Os pessimistas. Eles passam. Mudam. O sistema para desfibrilação. Certo? Então, se o seu aparelho é pessimista. Assim que você fez a cardioversão elétrica sincronizada. E ele já automaticamente muda para a desfibrilação. Certo? Para o modo de desfibrilação. E aí você olha para o monitor. Virou um FV. Você já choca. Então, não se esqueçam, tá gente? Depois que você cardioverter. Olhe no monitor. Se o paciente evoluiu para um FV. Um ritmo chocável. Parou. Você já choca. Faz a desfibrilação. Que é diferente da cardioversão. Certo? Não é sincronizado. E é com a carga geralmente um pouco maior. Ok? Então, protocolo Osasco. Não dá para esquecer. Fácil de lembrar. Cai na sua prova. Bom pessoal. Então, vamos recapitular. Aqui está exatamente o protocolo do PAUS. Para a gente rever. Então, o paciente que está com ataque cardíaco. Que a gente faz. Leva para a sala de emergência. Mantenha vera a perda. Ofereça oxigênio. Faz o eletro de 12 derivações. E vê. O paciente está com comprometimento cardiopulmonar. Né? O paciente está mal. Está chocado. Está com tempo de atendimento prolongado. Está comatoso. Está esquisito. Sim. Está com comprometimento cardiopulmonar. Então, vamos ver. O QRS é estreito ou é largo? Se for estreito, a gente pensa em tax supra. Ok? E aí, se for tax supra. Se ele tiver um acesso estabelecido já. Você tenta adenosina rapidamente. Se a adenosina não funcionou. Ele não tem acesso. Cardioverte. Paciente instável. Cardioverte. E se o QRS é largo. Provavelmente uma TV. Também. Cardioverte. Não deu certo. Aí é melhor conversar com especialista. Antes de tomar alguma medida terapêutica adicional. Esse é o protocolo do PAUSO. O paciente não tem comprometimento cardiopulmonar. Ok? O QRS é estreito. Se você está pensando em tax supra. Considere a manobra vagal. Certo? E se tiver acesso. Intravenoso ou intraóxido. Você administra adenosina. Ok? O QRS largo. Ataque ventricular. Se o ritmo for regular e o QRS monomórfico. Você pode dar adenosina. Não deu certo. Ou não é assim que é o ritmo. Você chama também um especialista. Certo? Então vamos lá. Vamos praticar. Fazer algumas questões. Essa questão diz assim. Lactente de 10 meses. É trazida ao PS por um quadro de tosse coriza. Há dois dias. Ao exame. Está em regular estado geral. Acordado. Chorando. Taquipneico. Com a frequência de 210. Uma respiratória de 30. Uma PA de 80 por 40. Saturação de 98. Monitorizado. Traçado é o seguinte. Veja. Veja aqui nesse traçado. Que tem um da P. Antes de cada QRS. Ok? Então tem um da P. Antes de cada QRS. O QRS tem um certo grau de variabilidade. Ok? Então. O que é isso gente? É uma TSV? Com um sinal de instabilidade? Não. Muito provavelmente é um ataque cardíaco sinusal. Certo? Você tem que tratar o quadro de base. Ok? Nossa resposta aqui é a letra B. Né? A criança não tem aqui sinal de instabilidade no momento. Certo? Não tem sinal de que seja um ataque supra nem uma TV. Então. É um ataque sinusal. E você vai tratar a causa base. Certo? Próxima questão. Um paciente de 15 meses. Trazido ao PS. Para um quadro de tosse coris há 3 dias. Cansar são um dia. A chegada. Cansar são um dia gente. Lembre-se disso. Cansar são um dia. A gente faz pensar em causas respiratórias. Certo? A chegada encontrava-se torporoso. Pálido. Tá mal. Certo? Encaminada à sala de emergência. Na criança. Na sala da criança hiporresponsiva. Frequência cardíaca de 30. E aí? Esse elétrico. Sinusal. Um FC de 30. Tá ruim. Né? Então a criança tá torporosa. Tá pálida. Hiporresponsiva. Com frequência de 30. O que é isso? Um ambraticardia sintomático. O que a gente faz com um ambraticardia sintomático. A gente oferece só 2 e ventilo. Tá? Então onde que tá essa alternativa? Entra D. Iniciar a ventilação com o dispositivo bolsa-valva-máscara. Então você vai lá. Ventila a criança. E rever a frequência cardíaca. Ok, gente? Essa criança é provavelmente um quadro respiratório. Fez essa bradicardia por hipóxia. Você ventila ela. Ela melhora a hipóxia. Melhora a frequência cardíaca. Se você não ventilar. Essa criança tem grande chance de degenerar para um PCR. E aí você vai precisar fazer a resultação cático pulmonar. Certo? Bom, pessoal. Esse encerra a nossa aula. Obrigado pela atenção. Um abraço. Até a próxima. Tchau.